É, e uma proposta que está sendo elaborada pelos Ministérios da Justiça e da Educação prevê que filhos de policiais mortos em serviço tenham direito à bolsa de estudo do programa Universidade para Todos, o ProUni. O que o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça decidiram juntos é que nós vamos assegurar o direito pleno de educação de todos os filhos de policiais, servidores públicos que morreram defendendo a sociedade. Eles têm que saber que os filhos deles poderão estudar até concluir a universidade. Nós estamos levantando o cadastro dessas famílias, saber que estágio educacional cada um deles está, nós temos o dado do censo escolar e o Ministério da Justiça está levantando as famílias dos policiais presos para a gente concluir o programa. Agora, a prioridade é esta, todo filho de policial assassinado terá o direito de estudar e concluir a sua universidade.